Visitar a Festa do Leite em São José do Divino e não provar das iguarias que essa matéria-prima proporciona, pode-se dizer que não aproveitou nada. Isso mesmo, aqui os derivados do leite, desde o ano passado, são o carro-chefe da festa. Tem iogurte, tem o achocolatado, os queijos, tem requeijão, tem ricota, vários tipos de queijo e também o doce de leite, a durinha do leite, que não tem daqui agora, e o licor. Até o licor também é produzido com leite? É. Todos esses produtos são produzidos nas fazendas de gado de São José do Divino. Isso depois da consultoria do Sebrae. Na fazenda Lagoa do Barro, por exemplo, produz por dia 500 litros de leite. E durante a Festa do Leite, mil litros foram destinados só para a produção de queijos, doces e outros derivados. Tem sido rentável. A gente produz uma parte para laticínio e agora começamos a fazer queijo e derivados do leite. A Festa do Leite já está na 27ª edição. Isso tem aprimorado o trabalho de vocês? Tem, tem ajudado muito, aperfeiçoado muito, tem vindo muitos cursos, o Sebrae, tem ajudado bastante aqui os produtores. E a festa tem sido a vitrine para ajudar os produtores. Durante a Festa do Leite, os fazendeiros comercializaram os produtos. Tudo através do ProLeite, Programa de Desenvolvimento do Leite de São José do Divino. Há também aqueles produtores anônimos. Descobrimos o talento de Domingas, mais conhecida como Comadre. Ela também produz o queijo, bolo de nata e outras iguarias. Tudo tradição da região. O que você resolveu produzir? Porque é um aprendizado, a gente aprende, aí a gente ganha uns trocados. Aqui você produz por conta própria, hein? Por conta própria. De vez em quando pinta em comenda? É, assim mesmo. A Prefeitura de São José do Divino tem a satisfação de promover a Festa do Leite, que este ano está na 27ª edição. E tem garantido a geração de emprego e renda com essa nova visão empreendedora dos produtores de leite da região. São José do Divino, desponto aí entre os maiores produtores em 2013. Foi o maior produtor do estado, segundo o IBGE. E nós estamos aí com o Parnaíba na briga, né? Mas esse leite tem que ter um destino. Não adianta a gente ter o leite aqui e vender direto para as empresas, né? Porque não leva o nome do município. Ano que vem tem novidade. Deus quiser. Estamos aí montando a estrutura, já pleijamos juntar os parlamentares uma emenda para construir um laticínio. Em primeiro lugar, em primeiro poste, para entrar no mercado devagarzinho. Em próximo cinco anos, a gente tem já uma parcela boa do mercado. Primeiro do nosso, Piauiense, a capital, com nossos produtos exclusivos, né? Mas depois de tanto tomar leite e se fortalecer, à noite, a população de São José do Divino e visitantes se divertiram bastante ao som de muita música. Você só queria me ver bem, só queria me ver bem, e eu ari como um bobo, e eu só queria, só que não sou nada bem, eu não sofri, eu não fico comigo aí, sim, sim, sim. Tchau, tchau.